A CIDADE NO BRASIL Tantos anos, tantas noites Sem sequer uma loucura Ele saiu sem dizer nada Talvez fosse ao teatro Chico Vai regressar de madrugada E acordá-la cheia de vinho Tantos anos, tantas noites Sem nunca sentir a paixão Foram já as bodas de prata Comemoradas em solidão Vou lançar um pouco De batom e um leve toque de pintura Tira do cabelo O trato de sal E devolveu ao rosto da candura Saiu para a rua E o sura Pagueou Sem direção Sentiu ao homem Com tremura E sentiu O escorrer Do coração A humildade 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 Obrigado.